Música 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 E meus amigos Hoje começando mais um vídeo Com você, aqui mano No canal do Leo da Asaveira Música Hoje o macio vai ser como? Aquele vídeo que vocês curtem demais Que é da Asaveira Não esqueça tudo rapaziadinha Está de volta mano, a Asaveira aqui no canal E hoje meus amigos Eu convidei mano, vários amigos Meus para vir aqui em casa Mano, convidei o Flávio, que tem uma Asaveira dessa Convidei também o Lucas mano Que tem uma S10 vermelha Lotada de som, rapaziada Lotada, mano Rapaziadinha, vai vir vários amigos meus, mano Com o mesmo som trio goiano Que a minha sabera tem, tá ligado? Então, hoje, meus amigos A gente vai acabar com tudo nessa casa Quero mostrar, mano A casa também pro Lucas Pros moleque que vão vir aí Mano, olha isso aqui, velho Hoje essa casa Acabaram com tudo Hoje não existe, velho Hoje vai derrubar o muro da casa Hoje o dia não tá existindo Mano, já eles vão chegar aí Eles tão viajando, mano A noite inteira Mano, eles moram lá pelos lados de Brasília Lá pro lado de Goiânia, tá ligado? De verdade mesmo Eles tão vindo aqui só pra conhecer a casa E ter esse encontro de carro baixo, mano Eu quero que vocês mandem muito like nesse vídeo E nos próximos que a gente vai gravar Porque vai ter desafio de som Vai ter racha de som Vai ter um som quanto o outro Carro batendo no outro Carro capotando Qual carro vai explodir primeiro? Mano, vai ser coisa de louco Tá bom? Rapaziada Ih, Diago Mas bom, rapaziadinha Meus amigos já estão chegando aqui, mano Vai ter rolezão, mano Andando no carro deles Mano, vai ser muito da hora E, velho Tomar um pau Da minha saveiro, meu parceiro Vai levar um pau da minha saveiro Os caras tão viajando E vai levar um pau da saveiro Você não pode perder em casa, né? Não Eu tenho que ganhar? Mano, juro Mas os carros deles é bom, hein? É forte, eu já vi É forte demais Segura aí, faz o seu trabalho O carro é maior Daí tem mais alto-falante O dele é gigantesco Gigantesco Mano, vai ser muito da hora, tá ligado? Olha o jeito que eu tô esperando eles Eles vão aqui dali Olha o chato O que vocês estão fazendo, hein? O que vocês estão fazendo, hein? Oxi Mano, mas é isso Vamos esperar os moleques chegarem Porque eu tô muito ansioso, velho Rapaziadinha, enquanto nós estamos esperando Vamos jogar uma bolinha, né? Vai, mais uma Mais uma Toma Nossa, é boom, recaronado Vai, toca pro pai Toca pro pai Ai, eu vou Desculpa O que é isso? Quatro Cinco Cura Acabou Eee, Thiago Paga cinquenta flexões Tá louco? Perdeu a bola Nossa Nossa, você é burro, hein, mano Olha Vai ter que buscar na vizinha Ó, vizinha, joga a bola aí Vamos espiar na casa vizinha? Vamos É, eu não tomei na vizinha Dá pra subir aqui Ah, dá Olha a cerca aí Olha a casa vizinha Vai ter um muro em cima da vizinha Cuidado, vai quebrar o muro Olha o tamanho do cachorro Não É um bicho É um bicho Cachorro, joga a bola pra nós Vezinha Cachorro Ah, Thiago, você é muito burro Valeu Aí o vizinho fala Que não olhe nesse buraco É um bicho É um bicho Liberou Dos caras do sol Aumenta mais O cara chegou Tá sentindo a energia? Pobre Chegou Nossa senhora Cê tá doido? Tá pegando Nossa, aumenta o som aí Olha os meninos vindo Aumenta aí Volta o som Tá pegando Nossa, rapaziada Ele pegou Nossa senhora Olha isso, rapaziada Cê tá louco Espera, rapaz Ei Tá pegando Tá pegando Fica É a rua Que bem Deixa Essa louca Tá Tá chegando No Brasil Nós Já jogaram Cicarei Tá Faz que tá baixo Tá Revoadinho Revoadinho Oi É isso aí? Uma venda! Olha que boda! Olha! Olha aqui! Olha, Léo! Parece caramba que eu tinha! Parece, mano! É uma coisa rosa! Que aí, né? Os caras veio... Eles não marcham no negócio! Coisa linda! Coisa boa! É pintado, é porra, é bonita, né? Bonita, né? Mano... É pintado, assim, né? Ai, começou o grande rolê. É a cor dela, né? É pintura. Caramba, que da hora. Massa demais. Lava a hora, gente. Lava a hora, gente. Então, salve aqui no meu vídeo. Rapaziada, veio de muito longe pra estar aqui hoje, mano. De verdade mesmo. Você queria conhecer aqui? Como que é? Queria, mano. Sempre acompanhei vocês desde o começo. Quando a gente ia no canal, daí eu vi a história, né? Vocês que, tipo, já sou do nada também. Aham. Daí veio na minha cabeça de começar a gravar também. Da hora. E o carro, mano? Como você montou? Véi, hoje você gastou, hein? Mano, o banco aprovou. O banco aprovou também. Que carro bonito, véi. Pô, eu vejo os vídeos dele. Eu vejo ele comentando todos os vídeos da Saveiro. Aí entra no canal dele e eu falei... Mano, um dia eu vou trazer esse moleque pra conhecer aqui em casa, véi. Aí já tá aí, mano. Seja bem-vindo, de verdade mesmo. Obrigadão, véi. Ai, tira uma fotinha aqui, o quê? Bonita, né, Renan? Da hora demais, ela coisa linda, mano. Bonita. Oi, eu moro no sítio, Renan. E, Gossi? Moro no sítio? Oi, eu ia no carro, mano. Só na estrada de terra, dá até dó, véi. Mas eles são de outro estado, né? Estrada de terra? Sou de Minas. Ah, de Minas, bom. Muito fome de queijo, né? Com um monte de queijo de Brasil, né? Aí, beijo, 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 mano. É nóis. Legal, hein? Da hora pra caramba o seu carro, mano. O que eu quis fazer, rapaziada, nesse vídeo? Mano, o que eu quis fazer nesse vídeo, gente? Eu chamei todo mundo que tem carro baixo e somzão, tá ligado? Mas não precisa ser trio Goianão. É porque a gente quis juntar todo mundo que grava que tem os carros. E a gente nunca se encontra, tá ligado? Um conhece o outro, um ouve falar do outro. Mas a gente nunca se encontrou. Então, mano, rapaziada, chegou hoje aqui em Londrina. Já falei pra vir aqui pra casa. Vai vir também o Miguel Lopes. O Mike, que tem o Uno dele com o som. Também tem o... É um amigo nosso, o Rafael, também. O Rafael, também tem o trio. Também tem o Danilo Crespo. Tem... Quem mais? Tem? Quem vai vir? O Miguel, o Mike. Tem o Danilo, né? O Danilo Crespo, quase. Tipo assim, eu chamei todo mundo que eu conheço que tem som. Mano, eu posso se reunir, tá ligado? E, mano, fazer racha de som. Eu andar no carro dele, mano. Eu quero andar muito nesse carro. Bonito, hein, cara? Nossa. Ele vai lá, anda no meu também. Mano, nós saímos de rolê pra rua. Acaba com tudo. Os carros vão tudo presos. Aquela coisa boa, né? Boa. Aquela coisa... Olha, mano. Olha os borrachos, viu? Para o system também. Mano, bonito demais, velho. Aqui atrás não existe, né? É. Tá meio bagunçado. Ah, os caras vão pro banco de trás? É? É, daí arrancou em encosto. Aí, tá sem banco. É, rapaziada. Quem quer o vídeo exclusivo desse carro aqui? Não, ele vem viajando, tá voando. Não, não, tipo, pro banco de trás. Vem como? No banco de trás, burro. Não me dá trabalho, não. Coronel é burro, tá? Você já viu no zinho? Ele é burro mesmo. Véi, de verdade, meu irmão. Eu vou gravar um vídeo exclusivo desse carro, mano. Porque eu quero dar um rolezão. O som dela é forte. Cadê você? O som dela é forte? Não, tem um monte de som porque é fraco. Parece que você é burro. Tem buzina também, tipo... Tem buzina. Ah, tem buzina. Tem cara de caminhão. Cadê? Eu não dou, não. Como que eu faço? Isso aí, né? Pra cima, pra baixo, pro lado, pro lado. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Ah! Ah! Olha! Que isso? Tá uma bexiga. Nossa, eu quero um desse também. Você vê como faz? Agora é só se apertar aqui. Parece que é uma manha, né? Vai, esse aqui fica no meio à frente quando tiver vindo pra você ver. É um gás, né? Não. Não? É o da suspensão a ar, né? Aí quando acaba, ele... Nossa! É da minha frente! Pô, mano! Ah, por favor, calma aqui. Pô, mano, é um camonetão, né? É, mano. Mosca ou carzão, né? Mosca ou carzão, mano. Rapaziada, então, mano, eu vou mostrar a casa pra ele. Um vídeo dos carros, eu vou deixar pra um outro vídeo. Eu quero que você comenta muito. Tem uma dessa aqui já? Ah, teve. Desse jeito, hein? É, normal, é. Ah, desse jeito, hein? Você não teve, não? Eu tinha. Mano, não caiu nem aqui, né? Ai, nossa! Do nada a bola, velho. Nossa, caramba! Mano, juro! Daí, eu tô virando. Quer aquela Hilux ali? Vai ter um rachinha? Mano, Hilux também é um rachinha. Sabe por que ele quer na Hilux? Hã? 380 mil. Mas pode ser sul por 2 reais. É. É. Boa! Boa! Não, não sei, tô brincando. Ah, deve ser caro, mano. É muito sul. A minha saveira, eu paguei 63 na época. Agora eu tô pedindo mais de 250. Tem que comprar? Eita! Opa, é muito caro, mano. Não. Ah, eu acho que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, mas... Quanto de sul você já gastou? Aqui. Mano, a raça é isso. Mano, eu não sei se o Flávio pegou uma parte pra ele, né? Ah, vamos, 70 por aí. É, então. Eu gastei 80. Não, eu não gastei 80. Olha 80, porque o Flávio fez mais barato. Óbvio. É, sempre procurando alguma precinha ali melhor e tal, mas é caro, mano. É caro, né? É caro. E aí, Flávio? Cola aqui, cara. E aí? Então quer dizer que vai ter um encontro de carro rebaixado, então? Pô, eu tô com os caras pra vir aí também, viu? É, mano. Vamos acabar com tudo. Mano, eu tenho uma proposta. O quê? Pô, vamos virar pra cá aqui, né? Eu trouxe até os cabos pra nós ter ligado metade lá, metade do carro. Tudo? Todo mundo ligar tudo? Não. Tipo assim, os trio goiano contra os outros. Ah, nós? É, velho. Ah, então tá bom, então. Eu pensei que nós ia ser irmão. Tá muito o carro do cara, né? Pato mesmo. Tem tanta coisa de sombra. O importante, olha, viu? O importante é o negócio que impacta. Você vai dar um montado, eu quero ver. Traz o seu, traz o seu lá. A minha gangue chegou. Ih, rapaz, eu só tenho 20 mil real de nem isso. De 10 mil reais. Mano, nervoso, velho. Ô, quanto tempo a gente tava marcando pra fazer isso aqui, né? Mano, tem uns 6 meses. É a última vez que você veio pra cá, não foi? É, porque... Da última vez eu não vim de carro, né? Eu vim só... Mas, ó, eu vi uma menina pra participar desse evento. Com o som dela. Nossa, gata, menina. Sério? Solteira? Ah, esse cara. Que menina? É solteira? É de homem. Sério? O nome dela é Pérola Reis. Ah, meu Deus. Não, gente, é estranho. Falando... Caralho, eu não ia entender nada. É vela de mercedo, né? Que ia estando aqui, ó. Verdade, mano. Rapaziada, fica esperando, mano. O grande evento que eu vou fazer. Não, esse evento vai ser maravilhoso. Porque, mano, eu vou chamar todo mundo e eu vou gravar geral, tá ligado? Vai vir a perlinha. Vai vir a perlinha. Ih, vai. Eu vou chamar todo mundo que tem som. Vai vir a perlinha? Tomara. A gente vai programar isso agora. Então é... Agora que os meninos chegou... Pô, mas de noite também fica bonito se isso... Não, vai de manhã até de noite. Não, certo é pegar a hora do almoço e... Até de tarde. Até de tarde. É... Porque de manhã tem que levantar, organizar e tal. Demora. A Jota Belli coloca dentro do porta-malas e vem empurrada. Mano, vai ficar da hora, hein? E aí, Gui? O que achou dos carros, mano? Posso falar uma boca pra você? Fala. Dermoso, né? Dermoso. Dermoso, né? Não, braba isso. O cara que faz isso, mano, tem que ter paixão, tem que ter amor. Uma vez eu fui lá em... Ah, você foi mesmo? Um evento, mano, de som, os caras tinham carreta de som. Tuxa e tuxa, o pessoal lá dançava assim, ó. De jeito bem graça, assim, ó. Desse jeito aí que eles dançavam. Mas é legal, mano. É que assim, a galera vai lá no evento, liga seu carro, mano, que é curtir o som, tá ligado? É isso que gosta. É curtir o som, curtir o carro baixando. É, rapaziada, agora eu vou mostrar, mano, a casa pro Luquinha. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like que a gente vai fazer um rolezão. Depois daqui a gente vai sair e dar uma volta com os carros. Partiu depois da acabada com o mundo, lembra? Bora. Vamos fazer uma... Vamos fazer uma... Até amanhã. Mas tá sempre procurado já. Sério? Um tanto de... Um tanto de alarme que disparou. Pô, eu juro, o meu carro... Você pode ver, eu nem saio do carro. Eu não ando com o meu carro, não ando. Tipo assim, eu tenho medo, né? Medo, medo. Medo nós temos também, mas mesmo assim, botou, botou nada. Dá aquele medo. Dá medo, e a gente não conhece, não sabe onde é que tá as polícias, não sabe onde é que tá nada. É, nós aparece, em cada esquina tem... Gente, tá isso. Você gostou de civilizar, mano? Esse menino chegou aí... Como é que é? Vamos lá, ele todo... Vamos lá, meu garoto. Rapaziada, eu vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Deixa o like e até o próximo vídeo, mano. Tchau, tchau.